Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre como ganhar R$500 sem trabalhar. Sim, vou demonstrar para você nesse vídeo então como ganhar R$500 sem trabalhar. Lembrando que eu vou levar em consideração nesse vídeo a parte dos investimentos. Ou seja, que você vai investir um certo período de tempo, uma certa quantidade de dinheiro também, para você conseguir ter essa rentabilidade de R$500 por mês sem trabalhar por mais isso. Então antes disso, a única coisa que eu peço para você é que venha aqui embaixo. Curta esse vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal para você acompanhar todos os vídeos que saem diariamente. Qualquer dúvida sobre o vídeo, como sugestão aos vídeos, escreva nos comentários, eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Bora até o computador, então, que eu vou fazer agora uma simulação com vocês aqui na calculadora, do simulador de juros compostos do Clube dos Poupadores. Então, como ganhar R$500 por mês aí, né, sem precisar trabalhar a mais por isso? Então, vou levar em consideração a questão dos investimentos, certo? E aí, nós podemos fazer simulações. Eu vou colocar em anos aqui, vamos colocar aqui dois anos, tá? Tempo de dois anos, vamos ver aqui um valor mensal, vamos supor que hoje você invista R$300 ao mês. E vamos ver aqui uma taxa de juros. Hoje, na renda fixa, você encontra acima de 1%, né? Então, para ser mais, digamos assim, mais conservador, eu vou utilizar uma taxa de juros de 0,80%. Por quê? Essa taxa de juros de 0,80% você vai encontrar aí, basicamente sempre, né, aqui no Brasil, porque nós costumamos ter uma renda fixa mais alta. Então, 0,80% geralmente você consegue encontrar com muita facilidade. Então, 0,80%, você investir aí R$300 ao mês, em dois anos, vai acumular R$7.902. R$7.902 mais 0,80%. Nossa, opa! Aí está errada a conta. Vamos lá. R$7.902 mais 0,80%. R$63. Então, continuando. R$7.900 vai render R$70, basicamente, né, que foi feita a conta. Então, nós vamos precisar aumentar. Primeira coisa, em quanto tempo eu quero fazer com que renda R$500 por mês para mim sem trabalhar? Ah, quero em um prazo de... Opa, 25 anos? Não, né? Em um prazo de 5 anos, por exemplo. Se for em um prazo de 5 anos, então em 5 anos eu vou investir uma quantidade de X de dinheiro para fazer com que me dê R$500 por mês depois. Então, se for R$300 em 5 anos, nessa taxa, nós teremos aqui basicamente R$23.000 mais 0,8, isso daria R$184. Ainda está faltando, tá? Por quê? Porque tem a gente de mais ou menos aqui R$60.000, né? Mais ou menos R$61.500, se não me engano. Vamos ver aqui. É um pouquinho mais. Tem que dar quase R$62.000, certo? Então, se eu quero acumular em 5 anos, eu vou ter que ir aqui, pelo menos, ir e colocar mais ou menos R$700. Um pouquinho mais ainda. R$800. R$800, tá? Então, eu teria que investir por 5 anos, certo? R$800 ao mês, para acumular R$61.300, a qual R$61.300 com 0,8 vai render praticamente R$500 por mês através do investimento. Certo? E aí tem um detalhe, que é o quê? E se eu prolongar, eu ficar investindo R$500, por exemplo, eu quero investir apenas R$500 por mês. Nesse momento, prolongo o prazo, eu quero acumular por 20 anos, por exemplo. Você acumular por 20 anos fazendo isso, vai dar R$360.000, né? R$360.000, aí já vai estar rendendo para você R$2.880, né? Então, tem esse detalhe. Quanto maior o prazo de tempo que você deseja acumular, né? Esse dinheiro para poder rentabilizar R$500 por mês, por exemplo. Quanto maior o prazo aqui, menos você vai precisar aqui. E se eu aumentar a taxa para 1%, opa, R$800.000 não, né? Se eu aumentar para 1%, veja que sai de R$320.000, vai para R$494.000. Então, se você consegue investimentos com uma taxa um pouco maior, acelera mais aí no processo. Então, fica nesse critério. R$500 por mês, em 5 anos, ó. Dá 40, né? Precisaria aqui 7. Mais ou menos 6 anos, ó. Se pegar 1% ao mês, aqui vai render R$500.000. Precisa acumular R$50.000, né? Em 6 anos. Então, aí fica mais o seu critério, a questão do seu objetivo, né? Em quanto tempo você quer atingir e quanto você tem para investir hoje. Ah, Lucas, se eu tiver um valor inicial, sei lá, eu já tenho R$20.000, por exemplo. Eu quero fazer isso daqui 2 anos. Quanto vou precisar? Se for daqui 2 anos, você vai ter R$38.000. Precisa bater pelo menos R$50, né? Se for levar em consideração 1%. Aí você tem que aumentar para R$625.000 mais R$700.000. Mais, né? Tem que subir. Coloca 3 anos, que facilita. Ó, coloca 3 anos, R$600.000. Já dá, né? Então, tem essa questão. Se tiver um valor já inicial agora, facilita o negócio. Se não tiver, está saindo do zero. Vai levar um tempo um pouco maior. Então, quanto mais você investir por mês, e dependendo quanto tempo for esse investimento, você vai conseguir chegar lá de forma mais rápida, né? Então, para você ganhar R$500,00 por mês, sem trabalhar através do investimento, você precisa ter, através da renda fixa, mais ou menos em torno de R$50.000,00. Entre R$50.000 a R$62.000,00, para ganhar de renda fixa R$500,00 por mês. Beleza? Utilizando esse número de R$50.000, R$62.500,00, você analisa e verifica aí se é possível para você já fazer isso, ou você pode ir acumulando com o tempo para chegar lá. Beleza? Então, eu peço para você vir aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal. Qualquer dúvida sobre o vídeo, sugestão nos vídeos, escreva nos comentários, se você está lendo, respondendo a todos vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.